Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar Hoje a gente vai analisar a comédia Tootsie de 1982 Muitas vezes é difícil da gente mensurar com exatidão o real impacto de uma obra se ela estiver totalmente desconectada do seu tempo E eu admito isso E talvez por esse mesmo motivo obras como Cidadão Kane ou O Poderoso Chefão causem tanta estranheza em algumas pessoas do por que elas significaram tanto e por que elas figuram nas listas dos melhores filmes de todos os tempos quando na realidade tem vários outros filmes que poderiam ter elementos tão bons quanto eles Pois é, é justamente a compreensão desses momentos históricos específicos que fazem com que a gente compreenda melhor a significância de cada título em relação às outras E esse canal se volta muito nesse sentido ao pegar 5 ou mais filmes indicados de um mesmo ano pra acompanhá-los Nesse caso, 1982 Tootsie, claro, não se relaciona com a história do cinema como esses títulos que eu citei Cidadão Kane ou O Poderoso Chefão Mas eu posso dizer com segurança que se trata de uma verdadeira joia pro cinema de comédia Eu vou fazer 8,000 dólares para produzir o filme e eu quero que você me mande para qualquer coisa Eu não me importo o que é Eu vou fazer comércio de televisão Eu vou fazer radio voiceovers Michael, eu não posso te dar para qualquer coisa Por que não? Porque ninguém vai te dar para você Oh, não é verdade, eu bostei meu aço para que a parte parte E você sabe que eu bostei E você bostei todos os outros, que é o que você faz Um cara tem quatro meses para fazer Você acha que ele tem que se senta e a parada sobre se ele pode ir a falar quando ele está ou quando ele está falando Ou quando ele está falando Oh, por que isso, foi dois anos atrás e esse cara é um idiota Nós somos apresentados a Dustin Hoffman que interpreta o personagem protagonista Michael Dorsey Ele infelizmente tem uma péssima reputação com os agentes e com a classe artística de uma forma geral Por ser um ator com um relacionamento difícil ele acabou arrumando inimizades em vários pontos onde ele já passou trabalhando E isso acaba atrapalhando os planos dele de produzir uma peça de um amigo seu No entanto, ele se vê determinado a levantar os recursos necessários para fazer essa peça e assim voltar à cena junto com os amigos de teatro dele E para isso, ele vê uma oportunidade de ouro Fazer o teste de um papel feminino para uma novela Ele então se traveste como tal e vai até a emissora para fazer esse teste Mr. Carl, eu sou uma actriz Eu sou uma actriz Eu posso tocar essa parte de qualquer forma que você quiser Eu acho que você é muito bom Pois é, a primeira grande virtude desse filme que está à frente do seu tempo é justamente o questionamento do machismo já entranhado na sociedade O personagem de Dustin Hoffman que agora se traveste de Dorothy Michaels passa a vivenciar situações comuns no dia a dia mas que explicitam de forma muito clara as situações às quais as mulheres são submetidas tanto no ambiente pessoal como também no ambiente profissional E a gente sabe que o ambiente profissional do showbiz não é lá dos mais amigáveis para as mulheres, né? São várias situações que a gente passa a observar através dos olhos desse homem travestido de mulher Então são casos de assédio de misoginia de agressividade da velha necessidade de tentar se enquadrar dentro de um padrão para ser melhor aceita Enfim, um sem número de situações que acaba explicitando essas questões para o público Hoje em dia, muitos desses elementos colocados pelo filme parecem um pouco datados é verdade Mas é bom a gente lembrar que esse filme foi lançado mais ou menos duas décadas após a chamada Emancipação Feminina que aconteceu ali na década de 1960 Ou seja, se hoje nos parece uma pauta que está a todo dia falando e conversando com a sociedade isso não existia lá no início da década de 1980 não tinha o movimento do Time's Up ou outros similares ao redor do mundo Então ter uma produção do tamanho do gabarito de Tootsie falando sobre essas questões de uma maneira que o público conseguia entender de uma forma muito direta foi extremamente importante Agora, ao contrário de Desaparecido um grande mistério que a gente analisou no vídeo passado essa produção não é nem um pouco panfletária ela não tem um tom político por excelência e isso acaba chamando o espectador para dentro da ação de uma forma mais fácil até O roteiro vai colocando situações da vida real a partir do momento em que o nosso personagem passa a se relacionar com outros personagens em especial a estrela da novela que contracena com ele a Julie interpretada pela atriz Jessica Land e a velha amiga dele lá do tempo dos palcos a Sandy interpretada pela atriz Terry Gare como acontece na vida real cada uma dessas personagens tem inseguranças e expectativas diferentes seja em relação a elas mesmas seja em relação a sua vida profissional seja na questão do relacionamento interpessoal entre eles isso naturalmente vai gerando consequências ações e reações mas que não levam a um caminho óbvio a um rumo exato como poderia se esperar então o filme traça uma linha narrativa um caminho que é muito interessante já que o espectador acaba se prendendo aquela história não só em função da questão feminista que é apresentada mas justamente pela relação entre aqueles personagens que é muito rica uma outra virtude bastante marcante desse trabalho que eu tenho que apontar aqui é o fato de ser uma excelente comédia acima de tudo mesmo que não houvesse a questão da troca de sexo por assim dizer ainda assim seria um roteiro muito bem construído em cima dos personagens entre as situações que se apresentam por exemplo a gente tem Michael se apaixonando por sua colega de cena magoando a velha amiga dos palcos e que acompanhava ele por uma série de razões e ainda sendo assediado pelo pai da estrela pela qual ele está apaixonado e por outros homens tudo isso vai gerando uma correlação e uma expectativa de cada um desses personagens e do próprio espectador que vai construindo uma tensão muito bacana que traz expectativa pelo desfecho da trama também é bom salientar o quanto esse filme é tecnicamente bem acabado a gente tem aí uma fotografia muito bem trabalhada uma mixagem sonora bastante apurada e uma montagem fluida sem solavancos além disso a canção tema desse filme virou um verdadeiro hit na época de lançamento It Might Be You alcançou as listas das músicas mais tocadas nas paradas de sucesso e até hoje pode ser ouvida aí em algumas rádios ao longo do Brasil Um dos grandes responsáveis pela própria existência desse projeto foi o ator Dustin Hoffman ele teve essa ideia de levar adiante um projeto que brincasse com as questões de gênero com as diferenças entre o masculino e o feminino na época das gravações de Kramer vs. Kramer e assim que o filme foi finalizado ele levou essa ideia adiante depois do enorme sucesso e das críticas altamente positivas que a película recebeu ele acabou confessando que esse projeto foi um verdadeiro transformador na vida dele tanto pessoal quanto profissional em suas próprias palavras se tratou de um dos projetos mais fortes de toda a sua carreira de um dos projetos O filme recebeu incríveis 10 indicações por parte da academia naquele Oscar, tendo levado apenas uma estatueta pela atuação de Jessica Land. No entanto, eu gostaria de destacar que além do casal protagonista, a gente ainda tem outros papéis muito bem representados ao longo das sequências. E o elenco é um dos combustíveis mais poderosos desse filme. Terry Gare, que inclusive foi indicada na categoria de melhor atriz coadjuvante, consegue estabelecer uma cumplicidade única com o personagem de Dustin Hoffman. E acaba sendo um contraponto inclusive emocional da personagem de Jessica Land. Além disso, não dá pra deixar de comentar as participações deliciosas de atores como George Gaines, que ficou mais conhecido aí do público pela sua interpretação na série Lou Academia de Polícia. Gina Davis, que aqui no caso está no início de carreira e é muito bacana ver esse momento dela. e Bill Murray, que faz aí algumas cenas muito bacanas no início principalmente da projeção e é a amizade masculina do nosso protagonista. O entrosamento de todos esses artistas só ajuda no resultado final. O cineasta que assinou a direção desse trabalho foi Sidney Pollack, que inclusive também faz uma participação como ator, interpretando o agente de Michael. E se esse filme já era relevante lá na década de 1980, ele vem ganhando ainda mais importância com o passar do tempo. Recentemente, um site chamado Time Out publicou uma pesquisa realizada com alguns atores e atrizes que elegeram Tootsie como o melhor filme de todos os tempos. Claro, o quórum era muito baixo, de apenas 73 nomes, mas isso já demonstra o quanto esse título está na cabeça dos artistas. Também foi produzida uma versão dessa história para os palcos da Broadway, algo que é bem mais difícil de acontecer do que o movimento contrário, né? Convenhamos. E inclusive, nesse momento, está em cartaz uma montagem nova desse espetáculo, atualizando aí algumas situações e piadas que não fazem mais sentido para os dias de hoje. Relevância, pertinência, alta qualidade técnica, elenco bem entrosado, roteiro coeso. Esses são apenas alguns dos adjetivos que podem ser utilizados para classificar Tootsie, um dos títulos de comédia mais relevantes e mais importantes de toda a década de 1980. E mais, um dos filmes de comédia mais importantes da história do cinema norte-americano. Assista e comprove. E você aí, concorda comigo? Já assistiu ao filme? Deixe aqui embaixo a sua opinião, o seu comentário sobre o filme e, é claro, sobre esse vídeo. Também não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo e, é claro, de se inscrever no canal do Meu Tio Oscar. A gente continua analisando os filmes de 1982 para falar na próxima sessão do grande vencedor da noite. Gandhi. Uma mega produção que você não vai perder, né? Eu espero você aqui. I've been passing time, watching trains go by, all of my life, lying on the sand... E aí, eu espero que você não se inscreva no canal do nosso canal.